Então, meninas, aqui eu já comecei a botar os lençóis na cama, as franhas de travesseiro. Aí chegou o meu ajudante, né, que mais incomoda, que ajuda, mas aí sempre pode dar, né? Nem que seja pra atrapalhar um pouquinho. Aí já vou estendendo o cobertor. Eu não tenho cobre-leito ainda pra minha cama, mas eu enfeito, eu gosto de deixar ela enfeitadinha, sabe? Aí eu enfeito com o que eu tenho, é cobertor. Aí comprei umas almofadinhas pra ajudar, né? Aí aqui na sala já eu comecei tirando o pó do raquizinho, tirando o pó de tudo, passando o ultramóvel. Eu gosto de passar o ultramóvel pra ficar brilhosinho, cheirosinho. E ajuda a conservar o móvel também, né? Daí o meu ajudante ali, como sempre, né? E como sempre, ele também tá me chutando aqui. Daí eu já coloquei um joguinho de guardanato limpo, tirei aquele lá que tava. Eu tenho três joguinhos de guardanato. Vermelho, amarelo e branco. O meu preferido é o branco e o preto. Aí o meu ladrão de lustramóvel. Ele não pode ver nenhum produto de limpeza, que ele fica ao gostei, ele já quer pegar. Aí também já fui tirando o pó da mesinha que fica atrás, aí eu deixo o roteador guardado lá atrás. Essa mesinha foi eu que fiz. A parte de baixo foi meu esposo e essa parte de cima foi um ripado do guardaropa que sobrou. Da parte de cima, aí eu cortei ele e fiz ele ficar desse tamanhinho pra mim poder guardar as coisinhas ali atrás. Escondido do estorno, né? Porque senão ele pega. Porque o bichinho é tinhoso. Aí eu fui passando um pano já pra tirar a sujeira mais grossa. Aí eu já fui também tirando o feio ali embaixo do sofá. Aí eu peguei a esponjinha com o sif e já fui limpando a parede, que ali é onde a gente coloca os calçados. Aí geralmente suja, né? A gente escora a mão também, suja ali no sofá aqui onde tem o sofá. Tem a minha esponjinha pendurada aqui no sofá. Daí sempre fica manchadinho. Já passei e limpei o fio tudo limpinho. Eu joguei uma água no chão e o sif também no chão pra mim ir limpando o rejeito. Vou limpando o esponjinho e o pão mesmo assim. Vai limpando, vê que tá tudo branquinho dentro do chão. Aí já vem com a vassoura, pra minha mãe pegar uma espregar a total. E com o rodo eu vou puxando a água e daí eu vou ajuntando com o pão. Pra não fazer aquela molhaceira dentro do chão. E daí já vem passando o pão. Aí aqui já vem empurando o sofá de volta. Pense num sofá pesado esse de acho. Meu Deus do céu. Aí eu já vim com a minha misturinha de água e amaciente e álcool. Já vim limpando o sofá com o paninho também. Tirando toda a sujeirinha. Deixando cheirosinho também. No outro sofá também já vim tirando. Tudo bem certinho pra ficar limpinho. Meu macaquinho entrepando o sofá. Aí já fui tirando todas as capas também pra lavar. As capas e as almofadas. E as almofadinhas pequenas. Ah meninas, depois que eu pego e passo o pano que esfrego a casa. Eu finalizo com esse cheirinho aqui ó. Da All Perfumes. Esse aqui é Flores Vermelhas. Muito cheirosinho. Muito gostoso. E bem em conta esse vidrão aqui. Eu paguei acho que foi oito e pouquinho, nove e pouquinho. Bem baratinho. Aí aqui eu já vim estendendo meu tapetinho no quarto. Pra ficar bonitinho. Aí meninas, eu faço uma misturinha de amaciante com álcool e água. E nos tapetes eu jogo coala. Essa vez aqui eu peguei esse floral muito cheiroso, bem gostoso. Ó, deixa eu botar aqui. Dei o... As pirunas almofadas, em toda a cama. Que daí até o cobertor fica cheirosinho. Viro bastante porque eu gosto bem cheirosinho. E daí com o coala, eu abro aqui a tampinha. E só jogo assim umas gotinhas no chão. Um tapete. Que deixa um cheiro no quarto que vocês não fazem ideia. Tão cheirosinho que fica. Tudo primo. Tô e tinta. Tentu fim. Tantu fim. Tentu fim. Tentu fim. Telo do fim. Tentu fim. Legenda Adriana Zanotto Ah meninas, eu já também, já lavei, lavei todas as capas das almofadas E as almofadas já estão tudo sequinhas Daí agora eu vou colocar e vou organizar a sala Eu vou botar o tapete também, que já secou, já lavei, já secou Eu já vou botar tudo na sala bem certinho Vocês ficam, às vezes, não ficam pensando, meu Deus, ela nem lavou porque não ia dar tempo Hoje é outro dia Ontem eu comecei a faxina Não, filho, deixa ali, não é pra mexer nas coisas Meu, eu tô com meus produtos de limpeza, tudo aqui E ele tá aqui, bem louquinho querendo mexer E aí ontem eu comecei Não, store Ontem eu comecei Aí hoje eu vou terminar Ontem eu limpei até a sala Aí ficou a cozinha e o banheiro Aí hoje eu organizei e terminei de botar o tapete no meu quarto Que faltava e agora eu vou botar as almofadas, as capas das almofadas no sofá e botar o tapete Aí eu vou passar um pano com aquele meu produtinho que daí fica bem cheirosinho e depois eu passo outro cheirinho também Então, bora lá Aí aqui já vim colocando novamente as almofadas, a capa das almofadas, já tinha lavado A nenê tá ali, espera a mão no sujeiro com suficante A nenê tá ali, tá ali, tá ali Tirei eyes, need a cup of blend That's right, in the am, that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah, I move fast and climb A new class divine, yeah, true passion shines And improve passing time I choose second times You snooze half the time While I move passing by Aí já peguei de aventação num pano, pra tirar toda a sujeira, o cisco que caiu no chão E daí venho colocando o tapete A foto eu desci no meio e eu resolvi no sofá e eu coloquei lá embaixo Dá um trabalhou, um suador aqui E hoje tava quinto, 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 que eu tô louco E daí o meu... Churuminho, correndo ali em cima Aí agora venho ali passando o sif nas trempezinhas do fogão E daí eu vou deixando de molho Vou fazer isso nas chapinhas também E vou deixando de molho Essas pretinhas, primeiro eu passo o bombril seco Que daí ele tira toda aquela gordura que fica aqui Você pode lavar e esfregar, ela vai ficar manchada E você passando o bombril seco, ela tira tudo e fica novinha E daí eu vou deixando de molho ali também Aí depois venho pro fogão Meu fogão eu tinha feito fritura Um dia antes E de manhã cedo também tinha fritado bolinho de meio dia Tinha fritado empanado Tava o ó Tava muito sujo Daí já vim passando o sif E deixando de molho Que ele vai amolecendo toda a gordura Eu quero comprar o diabo verde Pra ele dar uma... Pra dar uma boa, dar uma limpada nele Daí eu venho com a escovinha também limpando Todas essas voltinhas que ele tem Pra tirar toda a gordura, toda a sujeira Aí pra finalizar eu venho jogando um álcool E vou passando o paninho com álcool E fica top o fogão Daí já venho colocando as chapinhas Tudo certinho As trampadinhas Tirei esses botãozinhos também pra lavar Já fui lavando E aqui atrás eu também já arredei Pra pegar e dar uma espada Uma espregada Eu esfrego tudo a parede, tudo ali E aproveitei também Pra tirar bem a gordura Bem de todos os cantinhos Aproveitei também Tirei esse papel É... Papel de parede Sabe? Que é aquele papel que a gente compra no 10 Eu forei toda a pia por dentro E coloquei ali do lado Pra ajudar a não estragar a pia ali A pia ali do lado Por conta do fogão, né? Que fica ali Vai caindo gordura Vai sujando, né? E daí tá bem velhinho já Eu peguei e tirei E daí agora eu vou Essa semana Quero ver se eu vou pro centro Eu vou comprar um novo Pra botar mais ali Porque ajuda e muito Ele deu uma queimadinha Bem em cima ali na ponta Mas enfim Queimou o papel O papel, né? Não acabou queimando a pia Ali eu já venho puxando Daí a sujeira e a água Com o rodo Daí vem com o pano e o rodo Já limpando Olha o brilho desse fogão, gente Fica super limpinho Aí já vou tirando o pó da mesa Trocando o guardanapo da mesa Eu só passo um pano úmido Com detergente Fica super brilhantinho Aí já vem passando Arredei a mesa E fui passando um pano atrás Porque não tem sujeira É muito pouca Às vezes que é arredado a mesa Pra gente Quando mais vem visita aqui em casa, né? E não é sujo lá atrás Só passei um paninho Daí já coloquei a escadeira de volta Aí já vim jogando água Com cifre e detergente Pra tirar toda a gordura do chão Limpar bem limpadinho Já vim esfregando o corredor também Esfreguei com a vassoura Com a esponjinha Depois vim pro shampoo rodo Aí comecei já a limpar a pia Tirar todo o pó de cima Gruda muita gordura ali em cima Daí eu uso um pano com detergente Pra tirar toda a gordura ali de cima E na pia em si Assim eu passo um pano com lustra móveis Daí ela fica brilhosinha Fica bem bonitinha E o lustra móveis também ajuda A não deixar grudar a sujeira Ali nessa parte Eu tenho coleção de facas Do meu esposo Tem umas facas que ele comprou Do meu pinhado E tudo mais Daí já vim limpando o forno Porque ali do ladinho do forno Que ele fica do lado do fogão Também fica bem engordurado Então eu já vim esfregando Com essa esponjinha Que não risca Pra não estar estragando o forno Daí já fui passando Tudo ao redor da pia também Já fui limpar Em cima da geladeira Tirei todas as coisas Tirei o pó Mintei Daí fica os remédios Que a gente toma todo dia Que são as vitaminas Já limpei Eu limpei a máquina Também Tirei tudo o pó E uma piazinha ali Pulando Que ele tava enxergando a tata Lá embaixo Tava conversando com a tata Daí já fui tirando ali O pó da janela Ali Limpo um paninho Depois eu paguei Com uma escovinha de dentro E fui limpando bem ali As partezinhas Que daí fica bem Limpinho Aí já peguei o paninho Fui passando Limpando pra vidro Fui limpando tudo a janela Pra ficar bem limpinho Fui limpando tudo a janela Fui limpando tudo a janela Legenda Adriana Zanotto